Já tá aqui com a gente na bancada do Central 98, Théo Lamonier, CEO da Baibank. Bom dia pra você, Théo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Paulo. E bom dia a todo mundo que tá nos escutando. No último bloco, deixei uma pergunta pra João Henrique do Vale, Paulo Leite. Qual é o sabor da escassez? Ninguém soube responder, Théo. O sabor da escassez. É difícil, porque... Eu não tô comi. Brincada. Não. Mas, ó, Carol e Paulo, você sabe que eu sempre me faço perguntas. Quando eu era uma criança, minha mãe fala que eu era quase uma criança chata, que eu não tinha o saco de todo mundo. Ficava, por que que é isso? Por que que é aquilo? A fase do porquê durou muito. Durou muito e continua até hoje. E, assim, eu falei muitas vezes aqui, até aqui no Central, sobre inflação, por exemplo, falando que inflação é o processo de aumento da base monetária, ou seja, a impressão de dinheiro. Mas com todo mundo que eu vou conversar de economia, eu fico me perguntando qual que é a quantidade de dinheiro que a gente precisa ter numa economia pra que ela seja saudável. Porque se eu tô falando que imprimir dinheiro é ruim, eu tenho que dar essa resposta. E por incrível que pareça, eu conversei com pessoas muito inteligentes que não sabiam me responder. E o que que isso tudo tem a ver com a escassez? A economia, ela é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos. E durante muito tempo eu tentava entender o que que é um recurso escasso. Poxa vida, eu fico vendo o mundo, eu acho que os recursos são abundantes. Mas recurso escasso se explica por aquela lei da física, que dois corpos não podem ocupar no espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, se a Carol tá sentada aqui na mesa de apresentação, só a Carol pode ocupar aquele espaço. E a economia vai estudar como que esses recursos têm que ser alocados das maneiras mais eficientes possíveis, pra que a gente consiga obter os melhores resultados. E tudo isso, essa lógica, vale pra todas as coisas que existiam no mundo. E um sábado desses aí pra trás, eu tava lendo um livro de economia comportamental, e na hora que eu tava lendo o livro, me ocorreu um estalo. Eu falei, poxa vida, música não é mais um recurso escasso. E como que isso aconteceu? Vocês vão se lembrar, assim, vocês têm mais ou menos uma idade, o Paulo é um pouco mais experiente que a gente. Pouco. Pouco. Mas quando eu era criança... Aí vocês me derrubam. Quando eu era criança e eu queria escutar a minha música favorita, só tinham três formas, basicamente. Eu podia comprar um LP, que era uma mídia muito cara. Eu podia comprar a fita cassete daquela banda. Eu podia fazer a tarefa mais difícil de alguém que gostava de música, que era ficar o dia inteiro colado com o ouvido no rádio esperando. E aí se eu quisesse replicar aquela música, eu precisava pôr pra gravar. E gravar a música era uma tarefa muito difícil. Você tinha que apertar o rec na hora ali. Se você não apertasse o rec na hora... Tinha uma pausa, tinha uma pausa, você tinha um rec play, tinha uma pausinha e ficava segurando. Aí você soltava, ou então aqueles gravadores mais antigos, tinha uns gravadores que você puxava... Um cabinho P2, você puxava lá o P2, puxava do rádio, ligava nele, você tirava às vezes em mono e tentava reproduzir em estéreo, ou então em estéreo e jogava em mono pra gravação da fita cassete. E quando a fita embolava, tinha que desembolar com a caneta. Com a caneta, é. Não, e isso era uma tarefa em glória. Eu tenho até hoje fitas cassetes gravadas. Eu tenho também... E assim, tinha um problema grande também, que a fita tinha o lado A e o lado B. Se você errasse na hora de gravar, você perdia seus conteúdos. Era uma confusão danada. E um dos presentes que eu ganhei na minha infância, que eu mais gostei, foi uma vitrola portátil. Eu até lá no Lamunier Tell, no Twitter, eu postei essa foto. Essa conversa daqui hoje é baseada num artigo que eu escrevi, que tem a foto da vitrola portátil que eu ganhei. Porque lá em casa somos quatro filhos, homens, e tinha que disputar o aparelho de som que tinha lá em casa pra poder escutar LP. Quando minha mãe me deu a vitrola portátil, eu podia escutar lá as mídias de música. Na época eu gostava muito de Iraia, Jaspion. Eram os discos que eu gostava de escutar. E vejam vocês como que nós fomos impactados pela tecnologia. Música era um recurso extremamente escasso. Se você comprar um LP era caro, o aparelho de som era caro, as fitas cassetes tinham todos os problemas envolvidos. E hoje, com uma pequena centena de reais por ano, a gente tem acesso à música de uma maneira abundante. O Spotify tornou um recurso escasso, eu tô falando de Spotify só dando o nome de uma tecnologia, mas a gente tá falando dos beats e bytes, aquilo que a tecnologia alcançou. fez uma revolução na indústria musical. Antigamente, os artistas, eles ganhavam muito dinheiro vendendo discos, vendendo CDs e tudo mais. Eu tô até vendo aqui uma das coisas que eu falo nesse artigo, tem um disco de ouro ali, que era uma premiação pros artistas que vendiam mais de 20 mil. É, o cara conseguia tantos exemplares vendidos do seu LP. E a tecnologia permitiu essa alteração dessa lógica. Poxa vida, música era um recurso extremamente escasso. Não é mais escasso, a música é replicável abundantemente. Hoje em dia, o que nós pagamos não é mais pela escassez daquele recurso, mas é pela conveniência do nosso tempo. Eu pago o Spotify pra não ter que escutar a propaganda, pra não ter que N outras coisas. Eu posso acessar o YouTube, eu posso acessar um tanto de coisa. E a ciência econômica, ela precisa também evoluir pra entender essa nova lógica do mundo. Vejam vocês o quanto que a tecnologia mudou em tão pouco tempo. Smartphone, da maneira que a gente conhece, é um recurso de 2011. Isso só existe há nove anos. Eu me lembro quando eu fui nos Estados Unidos a primeira vez, se você queria ligar pra casa, você tinha que comprar um cartão. Esse cartão tinha 20 dígitos. Você tinha que ligar pra um número, digitar esses 20 dígitos e digitar o telefone da sua casa. Se dava o culpado, você desistia de ligar. Então, a reflexão que eu quero pôr hoje pras pessoas pensarem é a economia estuda há vários anos, há centenas de anos, a alocação de recursos estados. Esses seriam os recursos ainda escassos? E qual é o impacto que a escassez tem na nossa vida? Convido vocês, por exemplo, a pensar de trufa. Vocês conhecem trufa? Aquela iguaria culinária? Uma das coisas que faz a trufa ser extremamente cara é porque ela é escassa. A trufa não consegue ser cultivada pelo ser humano. Ela precisa ser encontrada. E aí, uma das perguntas que eu vou responder em um dos próximos artigos é se as trufas fossem abundantes, elas teriam o mesmo sabor? Tudo isso aí que eu tô querendo propor... Aí vem o sabor da escassez. Se aquilo que é raro deixar de ser raro, perderá o valor da raridade. Exatamente. Perfeito, perfeito. E agora sim eu já descobri o sabor da escassez. Exatamente. E pensem assim, por exemplo, isso dá pra aplicar em várias coisas na vida. Se todas as poltronas dos aviões fossem de primeira classe, o preço da passagem seria tão caro pra voar em primeira classe? Ou você paga pelo que é diferente? São todas essas lógicas aí que estão embutidas no nosso dia a dia e a gente não para pra refletir. E a tecnologia, isso aí é muito interessante, ela permitiu a alteração desse padrão. Antigamente era impossível você alugar uma casa numa beirada de uma praia na Califórnia, porque esse recurso era escasso. O Airbnb veio, por exemplo, pra reorganizar a escassez e fazer com que algumas centenas de dólares você consiga alugar essa casa. Isso aí pode ser alguma coisa que vai estar nos livros de história daqui a alguns anos. Eu tô trazendo só essa reflexão aí pro nosso ouvinte hoje. É, e eu acho que até a questão também da individualidade da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente falou de casa na praia. Eu lembro antigamente quando eu era criança, era uma vez no ano, ia pro Espírito Santo e era assim, a viagem aguardada do ano inteiro contava meses, dias pra chegar, a data das férias, pra ir pra praia. E era incrível. E depois, quando você começa a ter mais acesso, você pode viajar mais, às vezes perde até aquele encanto, né? Você já não valoriza tanto mais porque é mais fácil. Você pode ir duas vezes, três, quatro, cinco vezes no ano. E aí a gente, quando era escasso, realmente tinha um sabor diferente. Era mais gostoso, era mais aguardado. A gente ficava mais ansioso, contava os dias ali, arriscava a calendária. Nem dormia. É, mas era assim mesmo, né? A gente lida assim. Ansioso. E eu acho que a reflexão também, que o Theo sempre traz pra gente aqui, muito legal, a gente realmente dá valor às coisas que a gente tem, né? E que a gente não tem, a gente poder lutar por elas e sempre saborear mesmo essas conquistas aí. Não perder esse encanto, não perder esse sabor das coisas que a gente conquista, porque eu sempre pensei nisso. Eu acho que quem tem tudo fácil demais, às vezes não tem aquele mesmo sabor da gente, que vai ali, luta e consegue, fala, não, consegui adquirir tal bem. A pessoa que tem muito fácil, às vezes não tá nem ligando, né? Fala, não, é só mais uma coisa que eu tenho aqui na vida, o sabor realmente muda, viu? Não, muda tudo. Eu admiro, por exemplo, o Rafael, meu filho, ele gosta de vinil. Ele pensa, até hoje. O equipamento dele de executar LPs tem que ser lá a picape, os prés e todas as caixas, tem que ser muito bom porque ele gosta da qualidade excepcional que tem aquele som pra ele. Eu, durante muito tempo, valorizei muito isso. Hoje, pra mim, a minha praticidade, e aí o meu tempo começou a ser um recurso que eu estou alocando de maneira mais inteligente, me diz que o melhor caminho é o Spotify, é o YouTube Music. Essa é a questão da discussão. O meu tempo hoje é um recurso que eu, por escassez, aprendi a administrá-lo. Eu não utilizo esses recursos de música, eu gosto de ouvir rádio, porque eu tenho essa sensação que quando toca a música que eu gosto no rádio, é muito mais gostoso do que eu simplesmente acessar meu aplicativo aqui e falar, não, quero ouvir a música X. Tem esse gosto de, nossa, tá tocando no rádio aqui, né? Ou foi inesperado, ou alguma coisa assim. Eu gosto dessa coisa ainda, do esperar, de ser surpreendido por... Mas, claro, a gente tem que dar valor também a essas tecnologias que a gente tem e saber aproveitá-las, né? É isso aí, Carol. E você falou um negócio que é muito interessante, e o Paulo também. A primeira coisa é que a gente valoriza a escassez de uma certa maneira que ela é simplesmente psicológica. A economia comportamental, inclusive, estuda isso aí, João. Pensa numa pessoa que todos os dias tem acesso a um whisky 21 anos. Ela não vai sentir o mesmo prazer que a gente junta o ano inteiro pra lá na festa de Natal tomar esse whisky ou comprar aquela picanha. E o Paulo falou, no final das contas, o único recurso escasso que possivelmente a gente nunca consiga eliminar a escassez é o tempo. Porque no momento que a gente nasce, a verdade é que a gente começou a morrer. E a morte, ela é um fator de incerteza na aleatoriedade do tempo. E a única coisa aí que a gente dificilmente um dia vai conseguir se livrar é disso. Por isso que às vezes a gente paga por esses pequenos confortos e comodidades. Mas aí como lição de hoje, talvez fique aí. Tem até uma frase que a Louis Vuitton, aquela empresa de bolsas famosas, fala assim, olha, as nossas bolsas não são caras porque elas vendem muito. Elas vendem muito porque elas são caras. A gente precisa pegar essas pequenas nuances aí e ficar até com uma dica financeira pras pessoas pra tentar identificar o que é de fato sentimento que produz uma sensação de utilidade, de vitória, e aquilo que de fato não precisa ser feito. E aqui, Theo, tem até participação aqui do Rodney Dias falando que você está tendo a mesma visão de escassez do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele diz que em uma de suas obras ele fala sobre como a escassez na vida das classes menos favorecidas transforma em evolução e em busca por substitutivos. É, exatamente. Desculpa, qual que é o nome do nome? É o Rodney Dias. Rodney, é exatamente essa lógica. Essa busca por eliminar a escassez é o motor que move a sociedade humana. A tecnologia, ela é a prova disso. A gente tenta eliminar a escassez através da tecnologia e a gente tenta obter recursos que hoje são escassos pra gente. E até aquela lógica, né? Depois que você adquire alguma coisa você não valoriza ela da mesma maneira que foi até aquela jornada até conseguir. Sabe uma coisa que a gente está valorizando sentindo falta, na verdade? Agora abraçar as pessoas. A gente abraçava todo mundo todos os dias e agora a gente está dando um valor incrível a abraço porque a gente está tendo escassez de abraço. A gente está na pandemia não pode abraçar o coleguinha não pode abraçar todo mundo e aí a gente fica naquela coisa a gente está com saudade de dar um abraço. A gente não tinha essa sensação antes, né? E eu acho que quando a gente puder abraçar novamente vai ter um sabor muito mais especial do que tinha anteriormente. Ô Carol, o Richard Thaler que é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia e Comportamental ele estudou esse padrão inclusive. Ele fala que a perda tem um efeito duas vezes maior do que a conquista. Ou seja, se você ganhou cem reais você vai ter um sentimento. Se você perder esses mesmos cem reais o sentimento vai ser duas vezes pior do que aquela sensação de conquista. Tá aí, Teola Monier trazendo mais um tema aí pra gente refletir sempre deixando a gente aqui com bons pensamentos a gente refletindo a galera participando aqui também no chat da Felicidade o Sérgio mandou o seguinte a gente falou sobre a questão de gravar lá no rádio antigamente a música que a gente gostava e na hora da gravação o cara da rádio falava algo ô raiva isso devia ser o Paulo Leite Paulo Leite tem cara que falava em cima das músicas Adorava Adorava melar Gente, Teola Monier volta na próxima quinta-feira aí trazendo mais um tema já tem tema, Teo? Vai pensar ainda? Não, ainda vou pensar se eu continuo esse tema ou se a gente intercala um pouquinho ficar surpresa Beleza, tema surpresa então e manda pra gente sugestões de tema também que Teo falou que gosta de receber sugestões que aí ele estuda corre atrás sempre buscando conhecimento aí Teo, obrigado até a próxima quinta viu? Obrigado a vocês pessoal e até a próxima quinta Tchau